Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Hoje vamos debater sobre o coronavírus. Neste caso, convidamos do meu lado esquerdo o Cantolo Ponge, que é o representante do FAMOD, Fórum de Associações de Pessoas com Deficiência, do meu lado direito, a Benilde Mouran, que é a diretora executiva da cooperativa Luana C.M. Sorrisos, a gostar de estar cá no estúdio para debatermos um pouco o que está sendo feito a nível das pessoas com deficiência para o combate a esta pandemia. Cantolo, o Estado de Estado, o Estado de Segundo Médio, a nível do FAMOD, que plano de sensibilização para as pessoas com deficiência? Primeiro, saudar ao Presidente da República por ter decretado mais 30 dias que precisamos. foi uma medida muito inteligente. As pessoas ainda estão relaxadas no nosso país, ainda não estão a levar isto a sério e pode ser muito fatal daqui para os próximos dias. E ao nível do FAMOD, nós estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar as delegações provinciais, porque estamos em todo o país, para trabalhar com as autoridades no sentido de olhar para a capacidade da deficiência. E ao nível do Maputo, também já criamos um comitê constituído pelas pessoas com deficiência, que estamos a discutir todas as semanas, nas quintas-feiras, para planificar o que deve ser feito pelas organizações de pessoas com deficiência e também tentar entrar em contato com várias instituições, como a saúde, que tem lá o grupo de comunicação, o grupo de saúde pública, para ver se eles olham muito mais para a especificidade da deficiência, tanto nas mensagens que estão sendo produzidas, em áudio, vídeo, mensagens escritas. e saber quais são as medidas também. Nós enviamos uma carta para o Ministério da Saúde, não só para o Ministério da Saúde, mas também para os órgãos de informação, para o presidente da área pública, a falar das medidas que devem ser vistas para as pessoas com deficiência, de acordo com a sua especificidade. Porque temos pessoas que já têm problemas de respiração, qual é o tratamento que está a ser dado pelo Ministério da Saúde. Temos pessoas com deficiência que a sua base de sobrevivência era negócio e outros mesmo sem querermos ficavam nas ruas a pedir esmola, mas era fonte de sobrevivência. Agora ninguém deve estar nas ruas, tem que estar em casa. O que o governo está a fazer para dar alguma coisa para essas pessoas continuarem a sobreviver? Eu estou a falar, por exemplo, de pensar numa cesta básica. Agora é o segundo mês consecutivo, o presidente da República decretar que as pessoas devem ficar em casa. Nós aceitamos, porque é o próprio bem de todos nós, mas para as pessoas com deficiência. Pensamos que o governo devia pensar alguma coisa, e não só o governo, também os parceiros. Temos vários parceiros, temos embaixadas, organizações nacionais e internacionais, que podiam, através do FAMOD, dar-nos apoios. apoios internos de comida, apoios de máscara, detergentes, desefetantes, e matérias de sensibilização, porque sabemos que tem muitas pessoas com deficiência que ainda não têm nenhuma informação clara sobre o que é coronavírus, como é que essa doença se transmite, quais são os métodos de prevenção. Nós costumamos pensar que a inclusão é só termos de interpretação de língua de sinais, mas não é isso. Existem pessoas surdas que não entendem a língua de sinais. Qual é o tratamento que vai ser dado, ou que está a ser dado, porque nós, como FAMOD, gostaríamos de deslocar até ir sensibilizar essas pessoas, mas não temos recurso. Então, gostaríamos de ver pelo Estado, pelo Ministério da Saúde, a fazer alguma coisa, até o nível da base, usando as línguas locais, usando as famílias que têm pessoas com deficiência, por exemplo, auditiva, que não conhecem a língua de sinais, mas usam gestos. Então, há muita coisa que deve ser feita na área da deficiência para garantir que os objetivos de desenvolvimento sustentável, como disse, ninguém deve ser deixado para trás e as pessoas com deficiência não sejam deixadas para trás. No segundo mês do estado de emergência, a nível da Luana, havia muitos trabalhos que as crianças e as suas mães faziam. E, neste período do estado de emergência, como é que está sendo feito estes trabalhos e a prevenção das mães e também das respectivas crianças? Relativamente à nossa cooperativa, se calhar importa, antes de dizer, que nós acabávamos sendo, não é, a resposta para alguns pais. Os pais deixavam conosco as crianças para poderem ir buscar sustento e as crianças também tinham pelo menos como sair de casa para ir ao nosso centro. Então, com esta pandemia, acabou alterando aquilo que era a rotina de cada uma das crianças. E sabe-se que as crianças com deficiência, elas, muitas vezes, quando passam muito tempo fechadas, acabam também tornando-se agressivas porque estamos, de certa maneira, a mudar a rotina das crianças. Então, com esta situação, muita coisa acabou perdendo, assim, o controle, se pudermos dizer. E olhando para aquilo que nós fazíamos enquanto cooperativa, porque nós também respondíamos à parte do sustento de algumas mães. Então, tivemos, infelizmente, que fechar, o que fez com que algumas mães voltassem para casa, mas, ao mesmo tempo, elas não podem parar porque têm que sustentar as crianças. Então, nós estamos a fazer algum trabalho de prevenção, neste caso, do Covid-19, que é um trabalho que nos está a ser apoiado, neste caso, pelo grupo Aliadas. E, no âmbito deste trabalho, o que nós notamos é que, infelizmente, algumas mães continuam a ir à rua e continuam a ir com as crianças. E sempre chamamos a atenção pelo fato das nossas crianças já pertencerem a grupos vulneráveis. E, como o Cantor bem falou, muitas das nossas crianças já têm problemas de base, que são problemas respiratórios. Então, ao expormos estas crianças à rua, nós estamos a ir buscar outros problemas porque, infelizmente, muitas destas crianças são reitas a transportes públicos. Então, a questão que nós fazíamos às mães é qual seria a possibilidade, neste caso, de elas, ok, irem buscar o sustento, mas a criança ter que ficar em casa. Mas, depois, nós temos um outro desafio. Infelizmente, muitas destas mães não têm com o que deixar aqui. Só vive a mãe e a criança. Então, deixar a criança sozinha seria outro risco. Infelizmente, nem todas as empregadas acabaram sendo dispensadas e temos mães que, neste momento, estão a ir trabalhar com as crianças. Então, por via deste grupo de mulheres que são as aliadas, nós acabamos organizando um kit. Nós apoiamos 65 famílias, neste caso, mas conseguimos um apoio para 35 famílias. Então, este apoio prevê o material de prevenção. O que nós estamos a fazer também é criar uma rede de vizinhos que possa prestar apoio a estas mães. Porque estamos a dizer que muitas delas só vivem ela e a criança e nós não sabemos onde é que esta pandemia pode terminar. Pode ser que o número se agrave. Então, é preciso que tenham pessoas por perto que estejam a ver lá por aquela mãe. Porque, em caso de acontecer qualquer coisa, não vai ser a criança a bater a porta porque as nossas crianças são completamente dependentes. Então, estamos a criar esta rede de vizinhos que vão ser eles, em primeira mão, a ligar para a cooperativa e dar algum reporte caso precisem de algum tipo de apoio. Mas, também, ainda nesta onda de prevenção desta pandemia, o que nós estamos a fazer é a instalação de tip-taps em cada casa, que é uma infraestrutura que não permite o contato e nem propaga sequer a pandemia, se assim quisermos dizer, porque não temos que pegar necessariamente com as mãos, é simplesmente com os pés. É na base do pedal que já cai a água e vai se fazendo a desinfeção. Distribuímos também algumas máscaras e tudo mais. Mas, para além disso, o que nós estamos a tentar explicar são as medidas de prevenção relativamente às nossas crianças. Por exemplo, nas casas onde andamos, nós notamos que algumas crianças estão a usar máscaras de prevenção, não é? O que é muito bom é que elas usem. Mas, depois, estamos a chamar a atenção pelo fato de que as nossas crianças elas serem completamente dependentes. E nós, adultos, em algum momento sentimos que as máscaras, elas acabam sufocando. Então, porque as nossas crianças não podem tirar as máscaras por si, é necessário que os pais sejam muito mais vigilantes. Se, de facto, acharem que devem pôr as máscaras das crianças, ponham-as que sejam vigilantes de 10 em 10 minutos só para verem se está tudo bem com as crianças. E, depois, as outras medidas que nós também estamos a dar aos pais é relativamente à higienização das nossas crianças. Porque muitas das nossas crianças elas passam a maior parte do tempo sentadas no chão. E este chão, que se calhar aquela pessoa que vem de fora não teve o cuidado de tirar os sapatos e está a pisar aquele chão. Então, é necessário, neste caso, reforçar a limpeza daquele espaço. É necessário também reforçar a limpeza dos brinquedos. E, principalmente, a nível das crianças que têm que não seguram a saliva neste caso que estão constantemente a babar-se. Nós chamamos a atenção para a mudança dos lencinhos de X em X tempo. Antigamente, as mães podiam limpar duas, três, quatro, cinco vezes com o mesmo lenço mas agora não estamos a recomendar. E, principalmente, para estas mães que vêm da rua não há como elas logo terem um contato com a criança. A primeira coisa que tem que fazer é a completa desinfeição. Não é? E, em função disso, os lencinhos também estamos a dizer que elas têm que trocar pelo menos de dois em dois lencinhos. Não deixar que estejam de fato muito enxacados porque acaba sendo também um veículo de transmissão. Então, tudo isso nós estamos a explicar as mães mas é aí que eu digo nós somos uma simples cooperativa. Nós não somos, por exemplo, um Ministério da Saúde. Nós vamos dando recomendações que nós ouvimos e que nós vemos mas é preciso que haja também um órgão competente que responda pela área da deficiência. Só para dar exemplo que eu sempre chamei a atenção. Desde que nós estamos a falar do Covid-19 eu nunca vi uma intervenção direta para pessoas com deficiência. E o que eu chamo de uma intervenção se calhar muito mais próxima foi a intervenção a introdução, desculpa, da língua de sinais. Mas depois planos concretos daquilo que vamos fazer caso esta pandemia não é? Ganhe números maiores eu não sei o que vai acontecer com as nossas crianças. Eu dei aqui exemplo das minhas mães que muitas vezes estão sozinhas. Se esta mãe é contaminada qual vai ser o destino daquela criança? Em alguns países nós vimos que algumas crianças perderam a vida porque o único cuidador que tinham acabaram sendo isolados por causa desta pandemia. Ninguém foi cuidar daquela criança não comeu não se hidratou e acabou perdendo a vida. Esta é uma preocupação nossa. A outra preocupação é também ao nível de tratamento relativamente a pessoas com deficiência. Acho que nós estamos a ver em vários canais de informação que em algum momento estão a afastar as pessoas com deficiência porque estão a achar que a deficiência já é um passaporte para a morte. Não estão a dar aquele atendimento que deveria ser necessário. Já reportou-se vários casos de pessoas com síndrome de Down nos Estados Unidos que foram recusadas de tratamento só pelo fato de terem síndrome de Down. Então é bom que fique bem claro a nível do nosso país qual é a prioridade destas pessoas a nível do país. E acho que o Ministério da Saúde deveria focar-se mais explicar como é que as pessoas com deficiência deveriam se precaver esta pandemia porque há várias possibilidades de deficiência e cada deficiência tem vários métodos de prevenção. Exatamente. Sempre digo que é papel também do Ministério da Saúde. Nós, enquanto associação, vamos fazer a nossa parte. Mas é preciso que também seja o próprio Ministério da Saúde. Só para dar exemplo das nossas crianças, elas já têm um problema de base que é o problema respiratório. Para as nossas crianças não precisa que esteja frio. Mesmo no calor elas fazem pneumonia, fazem bronquites e tudo mais. Então, qual é o tratamento que nós vamos dar a estas crianças nesta altura? Nós estamos agora a entrar para o inverno. Vão intensificar as constipações. em algum momento vamos confundir se calhar uma constipação com esta pandemia? Como é que eu, mãe de uma criança, não vou saber qual é a diferença entre uma e outra coisa? Então, é necessário que o próprio Ministério também apareça e dê esta explicação. Quando é que eu tenho que ir a correr com a minha criança se ela apresentar, por exemplo, uma febre, se apresentar uma constipação? Ao sair de casa eu também estou a correr este risco. Então, há essa necessidade de explicar qual é o momento exato de eu me dirigir a um posto de saúde, a um hospital para ter este apelo. É passado 24 horas se a febre não passar, 72 horas. Então, todo este tipo de informação é necessário que o Ministério da Saúde também venha aqui e nos dê. E estamos a falar, por exemplo, das crianças que estão inseridas no contexto familiar, mas nós temos orfanatos. Qual é o tratamento que nós vamos dar às crianças que estão nos orfanatos? Nós vimos, e o que eu digo, nós temos a sorte de sermos, se calhar, dos últimos países a entrar para a lista do Covid-19. Então, é importante pegarmos o exemplo dos outros países. Nos outros países o que aconteceu é que nos lares, nos orfanatos, houve maior índice de contágio. São pessoas de fora que vão para lá, fazem o trabalho e vêm. Então, qual é o plano que nós temos, por exemplo, para responder ao orfanato da Matola onde tem as crianças com deficiência, ao Dom Orion e a vários outros orfanatos. Qual é a capacidade que nós temos de resposta? Então, é neste momento que nós também precisamos que os órgãos de saúde venham e digam qualquer coisa. Quanto a preocupação da BINILD, eu sei que tem tido intervenção com o Ministério da Saúde em relação ao Covid-19 e às pessoas com deficiência. acho que o que está falhar aqui no Ministério para aparecer e dar alguma explicação especificamente para as pessoas com deficiência. Acho que o nosso país felizmente é signatário de vários protocolos, de várias convenções e que lá vê recomendações para cada um. No caso de saúde também tem no seu artigo 25 recomendações e responsabilidade do Estado para com as pessoas com deficiência. tem o artigo 11 que fala das emergências é responsabilidade do Estado mas quando é a altura os nossos Estados não pegam naqueles artigos e verificaram ok, esta emergência quais são os grupos mais vulneráveis o que deve ser feito para que estas pessoas sejam protegidas sejam evacuadas a tempo antes que sejam atacadas ou não sei não sei qual a expressão afetadas exatamente muito obrigado que sejam afetadas para essas pandemias é o caso do coronavírus as pessoas com deficiência são as mais vulneráveis e nós esperávamos porque temos por exemplo o departamento da pessoa com deficiência dentro do Ministério de Saúde além de ter no Ministério da Ação Social não é que não estamos a ver ações concretas para o apoio dessas pessoas eu falo da Ação Social por quê? porque é o nosso Ministério de Tutela que conhece as associações onde estão conhece as pessoas com deficiência onde estão e estamos a falar da cesta básica por exemplo nós temos que correr para a nossa mãe é a nossa mãe que devia dizer meus filhos neste momento nós vamos fazer isto mas estamos a ver um silêncio total ao nível do Ministério da Saúde estamos a lutar como FAMODE e estamos a conseguir pelo menos no departamento no comitê de comunicação mas que a nossa intervenção não é direta nós gostaríamos que fôssemos envolvidos diretamente para podermos assessorar dizer como é que as mensagens devem ser feitas como os apoios devem ser feitos para as pessoas com deficiência porque há muita coisa que eles estão a produzir mas não estão a envolver o FAMODE o FAMODE congrega várias tipologias de deficiência sabemos que não é possível o Ministério de Saúde envolver todas as associações mas através do FAMODE o FAMODE vai explicar para cada tipologia de deficiência o que é que deve ser feito então é esta lamentação que nós estamos a ter dentro já tentamos entrar em contato várias vezes para ver se podemos ser inclusos naqueles programas todos mas está a ser muito muito difícil e não sabemos até que ponto as mensagens que estão a ir a estas pessoas com deficiência neste período de emergência já não há escola e os meios de comunicação nesse caso a televisão e a rádio pública estão a dar aulas e como é que a sociedade de pessoas com deficiência tem a aproveitar dessas aulas que estão dadas na televisão assim como na rádio bom eu queria congratular o governo através do Ministério da Educação de ter adotado esse sistema de dar aulas online via rádio via televisão mas como sabemos muitas pessoas com deficiência são pobres incluindo as suas famílias não tem rádio não tem televisão quer dizer alguma parte da sociedade moçambicana está a acompanhar pela rádio pela televisão e no fim vamos ver que há algumas pessoas que se beneficiaram há outras pessoas que não se beneficiaram das aulas agora também não sei qual é o tratamento que está a dar ou que está a preparar o Ministério da Saúde para compensar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter aulas via rádio nem via televisão porque há de haver um grande desnível se o professor chegar na escola e dizer ok nós já vínhamos dando aulas na televisão e na rádio já vamos avançar há de ver que há uma parte das pessoas que está a ficar para trás e outra parte que está avançada porque teve um acompanhamento total então nós pedimos que a área da deficiência é uma área muito sensível que precisamos de focalizarmos nesta área e envolver as pessoas com deficiência para termos sucesso e saber como é que devemos trabalhar com as pessoas com deficiência para superar para sanar alguns problemas que achamos que pode não ser problema mas para nós que é um grande problema então precisamos de envolvimento de todos juntos é que podemos fazer face a esses problemas todos Obrigado Cantor Benilde e acha que essas aulas a nível das crianças da cooperativa de certa forma são inclusivas as crianças já aproveitam para as nossas crianças o que acontece foi o que o Cantor também deixou aqui claro é que muitas das nossas crianças não tem condições de ter uma rádio em casa uma televisão em casa o que nós apelamos a cada visita que fazemos aos pais é que eles trabalhem com base naquele material que tem mas por exemplo o que acontece é que nós sabemos que algumas escolas estão a vender fichas mas depois como é que eu vou comprar uma ficha se eu não conseguir ir para a rua fazer dinheiro para suprir as necessidades diárias então eu acho que esta distribuição de fichas deveria ser gratuita inclusiva e muito mais abrangente é verdade se calhar que a escola tem alguns custos mas a escola também não pode imputar outros custos nos pais porque é uma situação em que ninguém estava a espera então se nós optarmos optarmos desculpa por entrar por este sistema de ensino a distância eu acho que as condições têm que estar minimamente criadas e criar condições também é de certa maneira tirar aquela carga da família mas fazer de tudo para que a informação chegue àquela criança agora o que eu penso pessoalmente é que de certa maneira este ano vai ser daquilo que eu vejo vai ser um ano meio perdido por tudo aquilo que o Cantolo esteve aqui a dizer algumas crianças estão a avançar mas as outras crianças não estão a avançar das crianças que nós temos na cooperativa e que frequentam alguma escola elas estão a fazer o trabalho mas estão a fazer com base naquilo que os pais acabam dizendo mas não que tenham condições de comprar uma ficha então estão a preencher aquilo que vem no livro mas as outras crianças que se calhar têm condições melhores estão a avançar com as fichas então vai haver sempre esta desigualdade que em algum momento vamos ter que parar e ver qual é o tratamento que se vai dar a esta desigualdade então acho que agora que estamos no início se calhar seria a altura de começar-se a animar certas arestas e ver como é que podemos incluir para que todo o mundo saia beneficiado no meio desta educação distante exato e uma outra coisa Benilde que eu constatei na tua página do Facebook que escreveu a criticar de certa forma os túneis de evitantes que estão a ser instalados a nível do país algumas cidades de maneira que não é inclusiva aquele meio por exemplo um cadeirante é muito apertado e está muito elevado e também por exemplo pessoa com deficiência visual e também pode ter problema de entrar naquele local para ser desefetado de que forma acha que podia ser esse trabalho cada vez mais inclusivo também vejo também a intervenção dos chefes de Estado a nação que não tem intervenção de língua de sinais como é que tem uma olhada dessa situação que deixa um dilema das pessoas com deficiência exatamente foi o que o Abdu disse nada para nós sem nós então se eu vou construir um túnel eu tenho que chamar o número maior de representatividade das pessoas por exemplo eu usei aquele túnel que foi construído a nível do município da Beira que era um túnel com elevação aquele túnel a princípio nós olhamos e dissemos ok é uma iniciativa muito boa que eu pessoalmente parabenizo a iniciativa serve para desinfetar e tudo mais mas depois é uma iniciativa que acaba deixando de fora parte da sociedade exatamente foi o que eu disse um cadeirante está proibido de entrar para aquele túnel alguém que tenha deficiência visual também não pode alguém que use muletas não pode e assim como as pessoas idosas também não podem então eu creio que nenhuma infraestrutura pode avançar sem ter em conta o decreto 58 53 desculpa 2008 e espanta porque muitos dos sítios onde estão a ser instalados há engenheiros por perto há pessoal que se calhar devia em primeira mão chamar a atenção mas estão a deixar isto de lado então é uma falha muito grave nós temos que olhar para a sociedade como um todo somos nós que aprovamos esses decretos o que adianta aprovarmos para volta e meia sermos nós a atropelar os próprios decretos não adianta nada então estamos a falar dos túneis e foi o que eu disse eu não sei qual é a situação dos outros túneis eu peguei o exemplo da cidade da Beira mas se calhar os outros exemplos também são a mesma coisa não está a haver este respeito então estamos a falar dos túneis mas também estamos a falar destes comunicados do presidente da república se não tem a língua de sinal não é um comunicado inclusivo as pessoas surdas precisam de ouvir o que o presidente está a dizer então são coisas que as pessoas têm que ter em primeira mão nós não temos que esperar que passado um dia de hoje alguém nos venha fazer aquela tradução quando o comunicado está a acontecer online então é importante que estas que parecem pequenas coisas mas que são grandes para quem lida com a deficiência como nós que sejam tidas em atenção a primeira coisa que tem que se fazer quando se vai dar o comunicado de imprensa é verificar se estão criadas todas as condições para responder principalmente ao grupo de pessoas com deficiência isto é que seria de facto aquilo que nós chamaríamos de inclusão então mesmo para fechar quero deixar um apelo às pessoas com deficiência especificamente neste período neste segundo mês do estado de emergência sabemos que o presidente da república apelou ficar ficar em casa até disse em várias línguas primeiro antes eu queria secundar o que estava a dizer a Benilde em relação ao informe do presidente da república porque o FAMODE já tinha enviado uma carta ao presidente da república apelar que nas suas intervenções sobre o Covid-19 estivesse lá alguém em língua de sinais agora em relação às pessoas com deficiência nós queremos sensibilizar para cada vez mais ficar em casa acatar as recomendações que foram dadas pelo Ministério de Saúde de lavar as mãos pôr as máscaras sempre que é necessário desefetar os meios onde evitar estar do caso aglomerado aquele distanciamento social é preciso muito respeitar isto Benilde últimas considerações exatamente as últimas considerações que eu deixo são mesmo estas no sentido de continuarmos a ser muito mais vigilantes muito mais preventivos não é que foi o que o Pantol disse e eu se calhar volvo a secundar para as pessoas que não tiverem necessariamente que ir à rua que fiquem mesmo em casa mas depois tem aquelas pessoas que infelizmente tem que ir à rua tem que ir à procura do pão não é do sustento e tudo mais então cabe a nós também criarmos condições para pelo menos estas pessoas não se infetarem então cabe a cada um de nós proporcionar não é aquilo que é o material para cada uma dessas pessoas fazer uso cada vez que for à rua intensificar-se as campanhas de sensibilização e tudo mais mas creio que o resto já está a ser cumprido pessoalmente fico feliz cada vez que for à rua a vez que as pessoas estão a cumprir pelo menos usando uma máscara a componente do distanciamento social também chamam a atenção nas comunidades em que nós estamos fazendo o trabalho as pessoas estão a cumprir com esta regra então acredito que se continuarmos nesta onda mais rapidamente também conseguiremos neste caso combater esta pandemia e voltar aquilo que era considerado normal que é o que todos nós queremos Obrigado Benilde muito obrigado também ao cantor foi assim que hoje fizemos o programa da TV Sordo onde convidamos a associação aliás o fórum da associação de pessoas com deficiência FAMOD e a cooperativa Luana Semeia Sorris uma gremiação que lida de mães com crianças com necessidade educativa especiais para si que esteve em nossa companhia o nosso muito obrigado e nós voltamos daqui a sete dias até lá